Chegou o dia Olha essa alvorada Que o dono das ruas cantando de galo Acorda todos de madrugada Raio de sol explodindo o recife Brisa do mar já sopra o calor Meu santo é forte, vou te dar um palpite Hoje é o dia de encontrar o seu amor Pernambuco é uma explosão de cores Pernambuco é uma explosão de amores Sua beleza não tem nada igual Sua cultura é sensacional Terra de frevo e de gente legal É Pernambuco imortal Imortal, imortal É Pernambuco imortal Imortal, imortal É Pernambuco imortal Imortal, imortal É Pernambuco imortal